Olha que coisa mais linda, Mais cheia de graça, Ela, menina, que vem e que passa, Num doce balanço, caminho do mar. Ouça do corpo dourado, Do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, A beleza que não é só minha, Que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, O mundo sorrindo se enche de graça, E fica mais lindo por causa do amor. A beleza que vem, Oh, but he watches so sadly Oh, can't he tell her he loves her Yes, he would give his heart gladly But it's then when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Dark and tan and young and lovely The gal from Ypres And in who goes walking And when she passes, he smiles But she doesn't see The gal from Ypres A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL